Bom, então, de maneira geral e resumindo os indicadores, essas expectativas, a gente imagina que esse deva ser um ano difícil em termos de TCH, por conta dos baixos volumes de chuva, especialmente da primavera e da normalidade de chuvas entre verão e comecinho do ano safra. Então, a gente imagina que a tendência, a expectativa dos nossos clientes é que haja uma quebra de produção nas canas precoces e um pouquinho dos inícios de média. As canaviais de média, de meio de safra e de final de safra, já devem estar mais estabilizados, muito semelhante ao que foi a safra 2021. Mas, de maneira geral, o TCH médio deve ser inferior ao que foi a safra 2021. Até porque as canas de safra são mais produtivas, então elas têm um impacto grande aí dentro do TCH médio e o final da safra. A menor taxa de renovação, ela preocupa, né, porque também devemos ter um outro fator que joga contra a produtividade, que é o canavial mais envelhecido. E, por outro lado, o perfil de colheita e intenção de plantio indicam a modernização do manejo varietal e isso, no médio prazo, deve refletir também em ganhos de produtividade. Obrigado!